Música Olá, está no ar a Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Música No programa de hoje, você verá como foi a festa do Prêmio Personalidade 2013, onde o presidente Wagner Siqueira foi um dos homenageados. Logo depois, o Falando de Administração, uma conversa com os palestrantes do evento SAC, o desafio diante do novo perfil dos consumidores, seus direitos e deveres. Confira. Música No programa de hoje, você verá como foi a festa do Prêmio Personalidade 2013, onde o presidente Wagner Siqueira foi um dos homenageados. Estudando com o autor, a Administradora Lili Paz fala sobre o livro Como Se Livrar de Executivos Incômodos. E no C.R.A. Entrevista, a conversa com os palestrantes do evento SAC, o desafio diante do novo perfil dos consumidores, seus direitos e deveres. Confira. Música O presidente do C.R.A.R.J., administrador Wagner Siqueira, foi um dos dez eleitos pelo Prêmio Personalidade 2013, uma parceria entre a Folha Dirigida, Associação Brasileira de Imprensa e Academia Brasileira de Filosofia, como destaque no campo da cidadania, do trabalho, da educação e da promoção social. Veja como foi o evento. Mais de 700 pessoas estiveram presentes à solenidade de entrega do Prêmio Personalidade Cidadania 2013, que elegeu dez pessoas e três instituições que lutam pelas conquistas sociais e ajudam a fazer uma sociedade mais justa e igualitária. O evento aconteceu na sede social do Jockey Club Brasileiro, no centro do Rio. Em 2013, oitavo ano da premiação, uma das personalidades escolhidas foi o presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, administrador Wagner Siqueira, que recebeu a placa de homenagem nas mãos do administrador Sebastião Mello, presidente do Conselho Federal de Administração. A eleição contou com 4.382 votos, enviados pelos membros do Colégio Eleitoral, formado por representantes de vários segmentos da sociedade. Além do administrador Wagner Siqueira, também foram eleitos o ministro Carlos Aires Brito, o jurista Célio Borja, o prefeito Eduardo Paes, Frei Beto, o empresário Humberto Mota, a presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargadora Leila Mariano, a chefe da Polícia Civil do Estado, delegada Marta Rocha, o deputado Otávio Leite e o jornalista e escritor Zuenir Ventura. Já as instituições homenageadas foram a Arquidiocese do Rio de Janeiro, representada por Dom Orani Tempesta, a Ordem dos Advogados de Niterói, representada pelo seu presidente, Antônio José Barbosa, e o César Cidadania, representado pela superintendente Maria Lúcia Telles. O presidente do CRARJ ressaltou em seu discurso a importância das organizações para a manutenção da cidadania no país e no mundo. Eu sou apenas aqui o botão, o botão que é o homenageado, mas sou apenas a representação simbólica de muitas linhas, de muitas agulhas, que no cotidiano dos seus postos de trabalho reafirmam e lutam para a afirmação efetiva da democracia cidadã nas nossas organizações, no mundo das organizações e no universo da sociedade. Matar o monstro, extirpar o monstro do preconceito, do totalitarismo, matar o monstro da discriminação é muito difícil, muito mais difícil. É tirar os seus escombros, é fazer a limpeza de seus resíduos. É no mundo das organizações que se fazem a concretude da democracia cidadã. É importante, são importantes os sonhos e as declarações de vontade. São importantes os desejos e as aspirações. São muito importantes as leis, que no mais das vezes não são cumpridas. Mas é no cotidiano, é a organização, o reduto autoritário da sociedade brasileira. É a organização que discrimina o negro, o portador de deficiência. É a organização que discrimina o homossexual. É a organização que discrimina o idoso. É a organização que explora o trabalho da mulher e do menor. As leis contrariam isso. As leis dizem que não pode, mas a concretude do real se faz no cotidiano diuturno do mundo do trabalho, em que o trabalho se busca e se declara o trabalho decente. Mas o que temos em grande quantidade ainda é o trabalho indecente. E é nesse sentido, senhores, que acho que precisamos traduzir o dizer no fazer. E essa é uma responsabilidade importante. Que os profissionais que atuam no mundo das organizações precisam concretizar, já e agora. Porque, senão, vamos apenas dizer os sonhos. E os sonhos nada são se eles não se transformarem em realidade. Eu gostaria, nesse sentido, de agradecer à Academia de Filosofia, à ABI e à Folha Dirigida. E, principalmente, mais ainda, aos eleitores. Aos eleitores que nos escolheram e que eu tenho a consciência cidadã da representação simbólica que fazemos aqui. Precisamos transformar ideias, leis que não são cumpridas, em realidade concreta. Isso se faz, efetivamente, no dia a dia do trabalho. Muito obrigado. Em entrevista para a administração em debate, o administrador Sebastião Melo garantiu estar bastante orgulhoso do prêmio recebido pelo presidente do CRARJ, já que sempre acompanhou de perto a trajetória de Wagner Siqueira. Presidente Sebastião Melo, Prêmio Personalidade e Cidadania é um prêmio muito importante para o Rio de Janeiro, onde o presidente Wagner Siqueira hoje está sendo homenageado. E o senhor também, já que está sendo convidado para apadrinhá-lo. O que o senhor acha disso? Eu acho excelente, Katia. Porque é um prêmio qualitativo, meritório e, pela capacidade de Wagner Siqueira, é justo e merecido esse prêmio. Nós acompanhamos a trajetória de Wagner e esse prêmio vem agora, de alguma maneira, extensivo a toda a categoria. Porque as coisas boas, as ações proativas que ele fez, fez enquanto administrador. Então, toda a nação de administradores do país regozija-se hoje por esse prêmio. Venho aqui representá-los para apadrinhá-lo. Um convite que ele fez de maneira muito generosa, fidalga, na Assembleia de Presidentes. E eu não poderia faltar a isso, Katia, porque Wagner merece isso. E nós temos um compromisso institucional. E estar aqui realmente é muito honroso para todos nós representantes administradores. Você já conhece a Casa do Administrador? Registros profissionais, segunda via de carteira e espaço para cursos e palestras. Venha nos visitar. Nós estamos na Rua do Imperador, número 288, Sala 1012, Centro. No prêmio Personalidade e Cidadania 2013, vários homenageados e autoridades convidadas falaram com exclusividade com a administração em debate. Um dos eleitos, o ministro aposentado do STF, Carlos Aires Brito, lembrou que, antes de tudo, sempre procurou exercer sua cidadania. Ministro, qual a importância de receber esse prêmio tão significativo aqui no Rio de Janeiro? Fico feliz, feliz e honrado. Essa que é a verdade. Eu sempre procurei ativar a minha cidadania. No sentido clássico de cidadania, de militância cívica, de engajamento no interesse, no acompanhamento das coisas que dizem respeito a toda a coletividade. Então, esse reconhecimento nos homenageia intimamente, no íntimo do nosso ser, repercute com uma significação superlativa. Essa que é a verdade. Já o representante da Arquidiocese do Rio, Dom Orani Tempesta, acredita que o prêmio é fruto do trabalho feito por seus antecessores na instituição. Eu creio que a Arquidiocese do Rio de Janeiro tem uma tradição muito antiga aqui na cidade, de trabalhos sociais, de trabalho com o povo. Meus antecessores na Arquidiocese tiveram muita presença na sociedade e nós colhemos aí os frutos de tanto trabalho realizado. A igreja do Rio de Janeiro tem uma história muito bonita. E eu fico muito feliz dela ser reconhecida como alguém que ajuda na cidadania, que se preocupa com a cidadania das pessoas, que quer o bem desse nosso povo e trabalha para isso. E eu creio que esse é um belo momento de poder ser incentivado a fazer mais ainda. O jornalista Zuenir Ventura afirmou que a camisa que o profissional deve vestir é sempre da cidadania e da democracia. Estou recebendo pela segunda vez, então a emoção é dobrada. Eu acho que é um prêmio, primeiro porque é uma eleição muito democrática. Você não se candidata, não tem candidato, você não sabe quem são os eleitores e é o voto direto, então é a coisa mais espontânea. Então isso realmente, olha, ser eleito pela cidadania, eu sei que há uma generosidade por parte, evidentemente, dos eleitores, mas o que não diminui a minha alegria e a minha emoção é receber esse prêmio, sobretudo de cidadania. Eu acho que essa camisa, eu acho que o jornalista deve vestir. Eu acho que o jornalista não deve vestir camisa de partido político, de ideologia, mas de cidadania sim. Então eu visto essa camisa, eu sou um, digamos, um militante da cidadania, portanto, da democracia. A procuradora de justiça, Vanessa Siqueira, filha do presidente Wagner, afirmou que o trabalho desenvolvido pelo pai sempre foi um espelho para ela. Vanessa, como é que você se sente tendo seu pai reconhecido com o prêmio Personalidade Cidadania 2013? O meu Deus, praticamente sem palavras, né? Fico bastante orgulhosa, meu pai é meu paradigma, é para tudo na vida, e como eu costumo dizer, ele foi a minha melhor surpresa na vida. Eu venho descobrindo, redescobrindo meu pai a cada dia, e ele me surpreende até hoje. Fico meio emocionada, não consigo falar. É isso, estou muito feliz, muito emocionada, como se fosse ele. Até pior, mais nervosa que ele. Você já conhece a Casa do Administrador? Registros profissionais, segunda via de carteira e espaço para cursos e palestras. Venha nos visitar. Nós estamos na Rua do Imperador, número 288, sala 1012, centro. Olá, está começando mais um Estudando com Autor, do programa Administração em Debate. Nós estamos com a administradora Lili Paz Barreto, e vamos conversar sobre o livro Como se Livrar de um Executivo Incômodo. Olá, Lili, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a presidência do CREA, e agradeço a todas as pessoas que gostariam e vão ouvir essa palestra. Então, Lili, conta para a gente como é que surgiu a história de escrever esse livro. Na verdade, não considero um livro tipo compêndio sobre um assunto de administração. E sim, foram casos recolhidos ao longo de um trabalho de headhunter, em que eu procurava talentos para apresentar essas empresas. Ou, ao contrário, empresas que queriam um determinado talento, então eu ia procurar. E daí, eu guardei na cabeça, na memória, alguma coisa, e fui escrevendo. E existe algum caso que você gostaria de destacar para os administradores e estudantes? É difícil, é difícil, porque o livro contém cerca de 40 crônicas. Mas eu destaco sim. Escrevi uma crônica, aliás, todas são baseadas em fatos reais, sobre um Executivo candidato a uma diretoria, que se esqueceu de que eu era uma caçadora de talentos, e que eu observava constantemente. De forma que, ao almoçarmos, isso acontece muito com diretores, executivos, em geral, existe um almoço. Ele se esqueceu de tudo e pediu uma feijoada, e junto com a feijoada foi uma caipirinha, duas, três, quatro caipirinhas. De forma que foi sobre isso que eu escrevi. Eu achei um caso diferente e interessante. E fala mais para a gente, como que o administrador pode estar atento a certas situações como essa, que ele pode se livrar de executivos incômodos? Bem, são duas coisas. Primeiro, as pessoas devem pensar que o escritório, laboratório, fábrica, onde esteja trabalhando, não é exatamente o lugar de piquenique, o lugar em que está na sua casa à vontade. O administrador deve estar sempre alerta, sempre preocupado naquilo que a sua imagem representa. Com relação ao Executivo que se torna incômodo, e nem todos os administradores chegaram a esse nível, são incômodos por várias razões. E aquele Executivo, o Diretor, o Presidente, que não consegue se comunicar adequadamente com o seu staff, ou então aquela pessoa cujo planejamento estratégico deu errado, a empresa perdeu dinheiro na bolsa e não é o caso, ou, como é o meu caso que eu escrevi, não é o meu caso particular, mas é o meu caso, em que a pessoa faz bobagem, ou é visto, visto demais, aliás, é isso, visto demais, e o Executivo número 1 não gosta disso. Lili, você acha que a sua carreira como headhunter foi fundamental para a senhora escrever o livro? Sim, sim, claro, porque, embora tenha escrito outras coisas, tenha publicado outras coisas, na verdade, o que eu aprendi no dia a dia, no cotidiano, de conversar com as pessoas, de entendê-las, de ouvi-las, foi fundamental para eu desenvolver um trabalho de redanta, e agora trabalho com o treinamento e desenvolvimento comportamental. E quais são as suas considerações finais sobre o livro? Eu acho que o livro, embora não seja um tratado, nem me ocorre uma coisa dessas, representa pequenas ideias, pequenas sugestões, e se a pessoa, o administrador, prestar atenção, vai descobrir uma série de segredos que vão tornar a sua vida, sem dúvida nenhuma, muito mais fácil. Muito obrigada, Lili, pela sua participação no Estudando com Autor de hoje. E eu agradeço muito por vir aqui e poder falar de alguma coisa, de algum assunto que me interessa, que eu gosto muito. Obrigada. Ficamos por aqui com mais um Estudando com Autor. Assista a palestra completa com o Lili Paz Barreto, no site do CRARJ. Até mais! Você já conhece a Casa do Administrador? Registros profissionais, segunda via de carteira, e espaço para cursos e palestras. Venha nos visitar. Nós estamos na Rua do Imperador, número 288, Sala 1012, Centro. Trabalhar com serviços de atendimento ao cliente, o já conhecido SAC, é um desafio para os administradores que precisam, cada dia, se interar mais de leis, marketing e entender completamente a importância fundamental desse setor para as empresas. Veja agora dicas e opiniões de profissionais que trabalham diretamente com esse assunto. Olá! Está começando o CRARJ Entrevista. Nós estamos com o Mário Cataldo, Tatiana Seixas e Roberto Van Stokke, que acabaram de apresentar no Conselho uma palestra sobre serviço de atendimento ao cliente. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo ótimo. Hoje nós vamos falar sobre serviço de atendimento ao cliente e o novo perfil do consumidor. Tatiana, você falou durante a entrevista que o novo perfil do consumidor está adequado com a internet, que a internet deu uma modificada nesse perfil. Bom, com o advento da Web 2.0, o novo consumidor está cada vez mais promíscuo, no sentido que ele não é apegado a nenhuma marca, ele está cada vez mais demandante também e ele tem noção de que ele tem voz. Ele consegue disseminar mais as suas reclamações e ele demanda muito mais das empresas no meio digital. Então, as empresas têm que investir mais no atendimento online para conseguir atender as demandas desse novo consumidor e fazer com que a imagem delas fique bem posicionada no meio digital. Esse novo consumidor, ele também acredita muito mais no que os amigos falam, na opinião dos seus amigos e conhecidos, do que na opinião das empresas e dos meios de comunicação. Então, exatamente por isso, é importante para as marcas terem uma reputação muito boa no meio digital, porque isso significa elas continuarem no mercado e continuarem vendendo ou não. Como as empresas podem reverter as situações de críticas e reclamações na internet? No caso, as empresas têm que investir no atendimento online. Elas têm que investir em conseguir coletar o feedback dos clientes conforme eles acontecem, em tempo real, como eles são publicados na web, monitorar essas percepções para fazer com que esse consumo, conforme ele está acontecendo, e o feedback conforme ele está acontecendo, para melhorar o relacionamento naquele momento e parar de tentar melhorar para o futuro cliente e começar a melhorar para o cliente atual. Nesse sentido, as empresas podem gastar muito menos em pesquisa de mercado, desenvolvimento de produtos e tentar ouvir o seu consumidor no momento que a experiência de compra está acontecendo para melhorar esse serviço naquele exato momento e já acertar para os futuros também. Mário, de que forma que os clientes podem usar a internet para conhecer as empresas que elas pretendem comprar algum produto ou serviço? O consumidor do século XXI, ele é um consumidor hoje bem preparado e bem atento a tudo que está acontecendo no mercado. E a internet, ele pode se beneficiar disso porque existem várias pesquisas, várias formas dele captar como que essas empresas funcionam corretamente ou não para servi-los com toda a fidelidade e poder, no ato de uma transação comercial, poder não cometer nenhum tipo de erro para prejudicá-los futuramente. Quais os aspectos que os consumidores devem ficar atentos na hora de fazer uma compra? A compra pela internet é um negócio complicado, porque você não está vendo o produto que você está comprando. É por isso que existe o dispositivo legal no Poder Judiciário, no Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, onde o cliente, onde o consumidor, ele pode desistir daquela compra que ele fez até porque ele não está vendo o que ele está comprando. Existem exemplos do tipo binóculo espião. E a pessoa olha na internet aquele binóculo lindo e maravilhoso que quando ele é comprado e chega na residência da pessoa é um binóculo que não cabe nem no teu rosto. Então, o consumidor, junto à internet, ele tem hoje essa facilidade, por esse dispositivo legal, de poder desistir, se arrepender. Simplesmente, ele se arrepende em até sete dias e pode devolver o produto comprado. Principalmente por esse motivo, porque ele não teve acesso ao tamanho, ao conteúdo que existe do produto e nessas oportunidades que ocorrem esse tipo de problema é dada essa condição de arrependimento para o consumidor. Roberto, existe alguma diferença entre o comportamento do cliente no ambiente físico e no ambiente virtual? No ambiente físico, você tem a tecnologia como um auxílio que pode melhorar a experiência do vendedor ou do atendente. E no meio online, com a tecnologia, você precisa da presença humana, logicamente, para o termo tecnológico, humanizar a experiência. E um não pode ser totalmente mecânico, tecnologia, e o outro também humano demais, um atendimento não pode ser emocional, ele tem que ser eficiente. Então, a experiência, sim, tem suas diferenças. A correta é a empresa que sabe acertar a dose certa de acordo com o meio que o cliente escolhe para entrar em contato com ela. O estímulo fornecido hoje pelas empresas no ambiente físico e no virtual são diferentes? Elas estão atentas a essas diferenças, dessas diferenças do consumidor, das experiências que eles querem? Há empresas que sim, há empresas que não. A grande maioria percebe que, no caso da internet, ela precisa ter um nível de imediatismo grande, ela precisa entregar contrapartidas mais rápido, porque o poder de proliferação é muito maior. Num ambiente físico, é muito mais um acalmo de ânimos, uma coisa muito mais de relacionamento pessoal, não necessariamente em cada contrapartida, imediato, mas muito mais um cuidado com o relacionamento. Um ambiente virtual muito mais ligado à rapidez e assertividade, eu acho que um ambiente físico muito mais ligado ao que você deixou para mim claro pessoalmente. Eu fui na sua loja, na sua empresa, o que eu tive de feedback? É diferente, não tem como dizer que não. Tem empresa que tem feito isso corretamente, outras não. Se você exagerar a dose de um lado ou do outro, você vai acabar dando uma sinalização muito ruim para o cliente. Por exemplo, numa defesa, ou num problema resolvido pessoalmente, uma contrapartida pode ser entendida como um suborno, uma, sabe, você está querendo me comprar, está querendo fazer mudar de ideia. Já na internet, no contato telefônico, falando que eu vou enviar em retratação, já é bem recebido. Da mesma forma, se você for extremamente pessoal ou até coloquial num problema, num canal online, sem ser eficiente, você pode ser atolido, como a gente já viu vários casos de sucesso, ou como inadequado, como mal educado, ou ineficiente. Ou seja, está muito no blá, 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 e não está resolvendo nada. Então, essa dosagem tem que ser acertada. Tatiana, qual a importância do saque para as empresas? Além de ser um direito do consumidor de ser atendido, o saque é extremamente importante porque ele é um momento da verdade entre o relacionamento da empresa com o consumidor. A partir dali, a partir de todo o momento da verdade, irá criar a reputação da marca para o cliente e talvez para todas as outras pessoas que aquele cliente vai impactar no futuro. Então, investir em saque é investir no relacionamento e investir também na manutenção do cliente dentro da empresa. Tanto que a gente conhece que para você captar novos clientes é muito mais custoso do que você manter os clientes dentro de casa. Então, é basicamente isso. Ele é extremamente importante para as marcas. Mário, conta para a gente quais são as práticas das empresas online que mais geram reclamações. As maiores consequências para os consumidores é exatamente a má prestação de serviço, as promessas enganosas, desleais, as ofensas às vezes deferidas, as desferidas a alguns consumidores. E as empresas, elas têm que se preparar. Elas têm que se adequar ao saque, ao atendimento ao cliente, até porque uma empresa que informa adequadamente ao consumidor, ela vai ter um resultado positivo na sua oferta para outros consumidores. Roberto, na sua opinião, qual a importância do saque para as empresas? Fundamental. Acho que é básico. Costumo dizer que se você abrir uma porta de uma empresa, seja venda de produtos ou serviços, você se prestou a servir. Então, o atendimento é o ponto de contato mais próximo entre o que o cliente quer e o que a sua empresa pode oferecer. Então, o trabalho muito eficiente nessa frente e de ouvir muito o que essa frente agrega para o conhecimento da empresa pode ser o determinante, o diferencial entre sucesso e sucesso da sua empresa. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Mário? Bom, para finalizar, o que eu quero dizer é o seguinte, é que todo consumidor, em potencial, deverá procurar o seu direito, seja via saque, seja via judicial, para que possa preservar, assim, a sua idoneidade e a sua honra e a sua dignidade pessoal. Obrigada, Tatiana. Obrigada, Roberto. Obrigada, Mário. Foi um prazer recebê-los. Foi um prazer. Um prazer. Um prazer é o nosso. CRARJ fica por aqui. Se você quiser assistir a palestra completa dos três, não deixe de acessar o site da WebTV do Conselho. Até mais! Este foi o Administração em Debate. Na próxima semana, tem mais. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e a Criança de Deus e a Criança de Deus e a Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e a 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 Criança de Deus.